Beleza, galera? Estamos aqui pra mais um vídeo de um jogo diferente. O jogo de hoje é Blood Roots, galera. Pra quem assistiu o vídeo mais cedo hoje, no meu segundo canal, que o link tá na descrição, já viu que eu joguei esse jogo e eu disse que eu ia trazer pra esse canal aqui. Então, é uma continuação daquele vídeo. Um jogo que tá muito, muito bacana. Recomendo muito que vocês assistam, tá? Tem uma certa quantia de sangue, tá? Mas, assim, no geral, é muito, muito divertido, muito da hora, ok? Tô gostando muito desse jogo. Gostei muito do pouquinho que eu joguei. Então, se vocês também quiserem ver sobre o jogo, entrar na página e tudo mais, primeiro link aqui da descrição, só acessar lá. E esse vídeo está sendo patrocinado, galera. Gostei! Espero que vocês gostem também. Simbora! Bom, galera, vamos lá, então. Estamos aqui na continuação do vídeo lá da oficina, ok? No meu segundo canal. Link na descrição, como eu sempre digo. E, bom, eu não vou falar muito sobre o jogo. Basicamente, a gente consegue pegar tudo aqui, tudo, tudo. Temos algumas habilidades diferentes conforme a roupa que a gente usa, mas só liberei uma só, então não tenho uma coisa, assim, pra comparar pra vocês. Mas a gente consegue pegar, basicamente, tudo, quase tudo que a gente tem pelo mapa e usar pra bater. E cada um funciona de uma maneira diferente. Então, assim, uma atenção muito bem dada ao cenário, ok? E tá muito da hora. Vamos lá, simbora. Eu tô aqui com... com... como que é? Um machado de duas lâminas. Ó, peguei uma cenoura. Ah, vou pegar isso aqui, ó. Aí eu uso e passo batendo nos caras, mano. Aí eu... ó, já uso o outro aqui. Bora! Ai, eu não posso... o lance é... É, eu não... eu não posso tomar um tapa, galera. Eu não posso tomar um tapa que eu morro. Isso que é complicado. Opa! Aqui, aqui, aqui. Toma! Ai! Matei lá! Nossa, que cagada! Morri no espinho, cara. Nunca... eu não tinha morrido até agora desse jeito. E morri agora. Aí, beleza. E aí você já vai pegando o... o jeito... de como joga o jogo, cara. Aí, boa. Toma, toma. Ó, já emendou. Mano, muito bom esse jogo. Agora peguei um... uma cerca aqui. Ai, desmontei o negócio. E aí eu posso arremessar também, ó. Arremessei. E aí ele vai batendo, entendeu? Isso aqui eu não... eu não sabia, não. Deixa eu ir aqui. Pera. Ah! Bati! Nossa, que tapa na cara, mano! Ok, continuemos. A gente sempre tem que limpar o espaço pra gente continuar o jogo, entendeu? Continuar a fase. E... Ah, tá. Já entendi. Agora eu entendi o que é essa animação. O que eu tinha mostrado antes. Eu tenho que jogar alguma coisa pra quebrar e a próxima daí acerta ele. Ai, eu usei dois tapas nessa. É como se ele tivesse uma armadura, entendeu? Ai! Toma! Mano, é muito engraçado, cara. Toma. Opa, tem uma lança. Opa. Beleza. Não! Ai, mano. É difícil. Não tem como ficar fugindo dos caras, mano. Ah, tem uma espada aqui. Essa espada aqui é muito boa. É muito boa. Olha isso. Ai! Ai, eu não vi o cara ali, mano. Eu vou pegar essa espada aqui. Eu sempre gosto dessa espada aqui. Aí eu posso até usar isso aqui também, ó. E aí vai. Ai! Tá bom, já entendi. Eu vou pegar a espada. Mas aí eu posso usar isso aqui. Daí passa matando. Calma, beleza. Já peguei outra coisa aqui. E eu tenho que tomar cuidado. Caramba, que ódio. Eu tenho que tomar cuidado porque eu tenho que clicar pra atacar na hora certa. Porque se eu clicar fora... Tipo, fora de hora... O ataque dele vai ser antes do meu. E aí eu morro em uma só. Ih, botei fogo em tudo. Eu quero isso aqui. Bora. Ai! Matei. Mano. Opa. Peguei um negócio aqui. Ah, eu vou ter que usar isso aqui pra... Pra pular aqui, ó. Toma. Espada. Nossa senhora. Joguei o barril longe ali, cara. Opa. Tem alguma coisa pra eu pegar aqui. Oxi. Por que que tem um baú? Não! Entendi. Toma. Toma. Ah, é que eu errei. O que que eu tenho pra pegar aqui? Não é nada? É um checkpoint? Será? Eu não sei o que que é aquilo ali. Não. Ah, tem tempo pra eu ficar em cima do negócio. Peraí, eu vou matar esse cara aqui. Aí, foi. Agora pra onde eu vou? Pra cá? Toma. Ah, tá. Isso aqui é o frango. Ele não joga. Toma. Tem uma escada aqui que eu uso pra pular por cima. Ai, não, mano. Deixa eu tentar uma coisa aqui. Eu não sei. Eu não sei pra que serve isso aqui. Caramba. É uma investida. Entendi. Ele vai na direção do alvo. Aí, ó. Caramba. É muito forte. Peraí. Aqui. Nossa, quase morri. Eu vi o tapa dele chegando. Calma. Toma. Cenourada na cara. Ai. Nossa, eu errei. Eu ia falar quase errei, mas não foi quase. Eu errei. Só tive sorte, só. Vamos vir pra cá agora. Toma. Quase morri ali. Pra variar, né? Nossa. Acertei. Olha isso, mano. É um repolho, um chapéu. O que que é isso? Bora. Ah, não. Aqui daí foi onde eu já vim. Ai, nem ferrando. Cara, que eu morri pro espinho, mano. Ah, não. Mas tá livre. Tá livre, tá livre. Ah, bom. Que alívio. Ah, eu tenho que vir pra cá. Opa. Larguei o negócio aqui. Beleza. Tem mais coisa aqui ainda. Toma. Toma. Dois inimigos. Não. Ok. Peguei o machado dourado. Em tudo tem alguma coisa pra você pegar, galera. Em tudo. Pega alguma coisa. Ó, uma cadeira, uma mesa. Sei lá, mano. Ok, passei. Eu achei que eu ia morrer naquela hora ali. Eu achei que eu não ia ter acertado na hora certa. Tá, eu não sei o que que é. Aqueles balões ali, mas... Toma. Toma. Ai, quase. Tem que tomar muito cuidado, cara. E bobeou, você toma aqui. Bora. Já vamos. Ai. Beleza. Opa. Opa. Bora, 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 bora. Não. Ai. Toma. Caramba, eu jurei que eu ia morrer. Mas vem pro meio. Se bora, mano. É muito bom esse jogo, cara. É muito bom. Eu gostei demais. De verdade mesmo. Passei, será? Tem vários balões, né? Eu tô achando que isso aí não é uma interação, não. Na verdade, isso aqui eu acho que é... Opa. Eu consigo pegar isso aqui? Não, não consigo. Significa alguma coisa da história. Ah, tá piscando até. Chefão? Ah, infinito. É, chega no final, galera. Da primeira fase era a mesma coisa também. Tinha isso aqui pra eu fazer. Eu acho que é pra ganhar algum bônus. Não sei. É alguma coisa assim. Deve ser algum tipo de bônus. Opa. Aqui não. Aqui não. Finalizou. Eu não sei qual que é a ideia desse final, mas existe. Tem um monte de presente. O que que é? Opa, desceu alguma coisa. Tá em inglês, tá? Então, tipo assim, eu tô pulando a história. Pelo fato de que tá em inglês é o tempo que leva, enfim. Compensa a gente focar no jogo. O que que é esse presente abrindo aí? Opa, é uma bomba? Ganhei uma bomba? Não. Explodiu? Ok. Eu morri? Complete a missão. Ato 1-3, galera. Simbora. Vamos ver se a gente foi bem. Acho que não, porque eu morri muito. B menos. 215. Ah, tá bom, vai. Tá bom. Legal. Ato 1-4 agora. Acho que eu não vou conseguir nem passar do primeiro ato inteiro, né? Na verdade. Opa, cheguei ali na onde? Ah, é o corpo boiando, na verdade. E aí... Vai ficar na praia. Ah. Beleza. Acordou na hora certa. Tem gente pra eu matar aqui também? Ai! Meu Deus, que susto que eu tomei. Toma. Toma. Que susto que eu tomei. Ah, sobe pela... Pela... Pela árvore também? Ai! Que que é isso? Gente do céu! Toma. Toma. Ai! Ai, eu to sem espada. Aqui. Bora. Nossa, matei alguém ali junto. Ai! Morri? Não. Era só cutscene. Uh! Que alívio. Jurei que eu ia morrer aqui. E agora? Pra onde eu tenho que ir? Consigo pular aqui, né? Consigo. Opa. Eu vou precisar de... Eu vou precisar de... O que que eu vou precisar aqui? Ah! Da árvore. Que às vezes eu preciso de uma escada, um remo, não sei. Ai! Ele dá tiro. Morri. Ai, eu morri sozinho, cara. Pior que agora eu tô sem arma. Ah, tá. Mas ele leva um tempo pra dar o tiro, né? Então, é mais tranquilo. Que que é isso que tá na... Que que era aquilo, mirando em mim? Ah, mano. Era outro sniper, cara. Agora... Agora eu peguei o negócio aqui. Opa! Ai! Dei um tiro. Não! Mano, às vezes... O jogo é simples, mas às vezes... Às vezes você bobeia de um negócio tão... Sabe? Ai, eu não sei. Toma. 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 Não! Ah, mano. Eu jurei que eu ia acertar primeiro que ele, cara. Toma. Não, agora... Agora vai. Não! Esqueci de pegar o negócio aqui. E pega isso aqui. Mata esses dois. Pega esse. Mata aqui. Não! Eu quase morri. Vou jogar... Vou jogar nele. Cadê? Eu tô com uma arma aqui agora, hein? Toma. Toma. E eu tô com a espadona. Essa espadona aqui eu não tinha... Eu não tinha... Eu não tinha jogado com ela até aquela hora, na verdade, viu? Toma. Ai! Acertei. Ai, eu achei que eu tinha tomado. Vou pegar... Vou pegar o Flamingo aqui. Pra onde eu vou? Pra cá, né? Não. Isso aqui é muito bom. Eu tenho... É manter... É bom manter isso aqui. Ai! Nossa senhora! Toma. Não, mano! Eu tenho que ficar usando todas as escadas, eu acho. Aí, aqui. Toma. Aí, eu pulo. Acertei. Vai tirando. Agora... Agora estamos bem. Usa a escada aqui. Não! Toma! Tem... Tem que tomar cuidado! Não! Não! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Mais uma vez. Quê? Como assim? Toma. Sai girando. Ai, eu... Nossa! Eu nem vi que tinha mais um ali, mano. Aí, ó. Aqui, ó. Pega aqui. Sai girando. Acertei. Toma. Pera. Calma. Vamos com calma aqui. Não! Não! Aí, desviei. Toma. E aí, eu vou pra cá. É muito bom, galera. É muito bom. Mas, galera, eu vou deixando o vídeo por aqui. Se por acaso vocês quiserem mais vídeos desse jogo aqui, eu posso trazer no meu segundo canal, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal, não se esqueça de deixar seu feedback nos comentários. Aqui na descrição tem todas as minhas redes sociais, tem seu Instagram e meu Discord pra quem quiser me acompanhar. E eu espero vocês na próxima. Muito obrigado, valeu, um abraço, Jérgio. Falou! E aí, eu vou te dar um abraço, já 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 vou